Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal Nesse vídeo tem uma linda seleção de roupas elegantes e muito femininas São peças bonitas que deixam o visual sofisticado e elegante Roupas variadas para mulheres que precisam de um look com modernidade Sem abrir mão do bom gosto São peças no estilo social que apresentam modelagens com cores pastéis, tons neutros e algumas cores mais fortes Para gostos variados Meninas, não esqueçam de deixar para a gente nos comentários se vocês estão gostando das dicas que estamos trazendo E deixa também de qual cidade você nos assiste, para a gente saber até onde os nossos vídeos estão chegando O interessante desses looks é que são peças mais sociais Mas que também podem ser combinadas com outras peças mais básicas Para montar looks para um final de semana, por exemplo A moda feminina, dentre tantos pontos positivos, tem essa facilidade De combinar várias roupas e estilos no mesmo look E deixar o visual com um toque moderno e fashion Os acessórios ajudam a dar aquele toque final no visual Para ficar ainda mais elegante Confira dicas de acessórios na descrição do vídeo Esperamos que você tenha gostado dessa linda seleção de roupas que trouxemos hoje E se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal, ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades Lembre-se também de compartilhar com as amigas Elas também vão gostar dessas lindas roupas E se inscreva no canal, ativando todas as notificações para não perder as notificações